Vamos para um jogo com o Benfica que marca o início da segunda volta desta fase apuramente campeão do Nacional de Júniores. Um jogo que, voltando um bocadinho atrás, na primeira fase, aliás na primeira volta, quando jogamos aqui em Vila do Conde, o Rio Ave ganhou 2-1, com uma primeira parte muito superior ao adversário, uma segunda parte um pouquinho mais equilibrada, com todo este historial, o que é que podemos esperar deste próximo jogo? Um jogo difícil, como vão ser todos até a final, quanto a uma grande equipa, um grande adversário, uma equipa de formação com uma qualidade enorme, com jogadores de nível alto, apesar de não estar a fazer um bom campeonato, também está a pagar alguns erros que às vezes os jogadores nestas idades cometem, mas é uma equipa muito forte, em que vai ter pela frente o Rio Ave ambicioso, como sempre, focado naquilo que quer, com muito critério, o Rio Ave, acima de tudo, muito crente naquilo que está a fazer e que acredita que é capaz, uma equipa com uma alma enorme, vamos jogar a Rio Ave e vamos querer trazer os 3 pontos. O que é que é controlável a facto de que o Rio Ave está em primeiro lugar e querer mantê-lo? Virar nesta posição e saber que ainda vai terminar o campeonato, que o Rio Ave não vai terminar o campeonato, a jogar em casa, faz-nos alimentar mais algum sonho ou continuamos na lógica de jogo a jogo e o resultado de ir-nos no futuro? Não mudámos o discurso, nós é jogo a jogo, o jogo que se interessem para ganhar, é mais uma final que vamos ter pela frente, queremos 3 pontos e no final vai-se fazer as contas, Este grupo tem maturidade suficiente para pensar, para caminhar e nós estamos a sonhar mais que os pés assentos no chão. Pedro, por fim, os júniores vão jogar com o Benfica no sábado, os séniores com o Benfica no domingo. Uma vitória no Seixal pode ser motivadora? Pode, é uma coincidência. Jogámos a equipa de sub-19 e a equipa sénior do Rio Bábio jogar com o mesmo adversário. Começámos nós no sábado e o Benfica termina no domingo. Penso que vai ser um fim de semana bom.